Na cidade de Capelinha, um incêndio destruiu duas máquinas agrícolas na madrugada dessa terça-feira. As chamas atingiram o pátio de uma oficina mecânica. É, o Miguel tá chegando. Ô Miguel, um incêndio, um segundo incêndio lá, pra aquela região nossa lá, né Miguel? Pois é, Nicomedes, a gente vem noticiando casos de incêndio, como na reportagem anterior do Fantone Pesso, é que aconteceu no fim de semana, 20 veículos incendiados, agora esta ocorrência lá em Capelinha foi registrada por volta das 5h15 de hoje, né? Foi na Avenida Anel Rodoviário, no bairro Bourbon, que os militares foram acionados para esta ocorrência. Duas máquinas pegaram fogo no pátio de uma oficina. Os bombeiros se equiparam, utilizaram as técnicas de combate a incêndio, né? E montaram duas linhas de ataque. Rapidamente, as chamas foram combatidas e, segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o fogo ameaçava outros veículos e máquinas que estavam no pátio da oficina. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para combater as chamas nessas duas máquinas. Os militares do Corpo de Bombeiros informaram que conversaram com o gerente da oficina e o gerente não soube dizer o que teria ocasionado o incêndio nas máquinas. Mas, portanto, ele foi orientado a providenciar a remoção dos veículos queimados. De fato, não deixa de ser um prejuízo para a empresa, para a oficina. E, graças a Deus, ninguém ficou ferido nesta ocorrência. Nico. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. A gente vê ali o trabalho dos bombeiros. Inclusive, a imagem enviada por eles, né, Jarão? Essa imagem dos bombeiros aí, ó. A gente vê ali o trabalho dos bombeiros.